Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Carabina Games na área, bora pra uma partidinha aqui de Fortnite Mano, lembrando, aniversário do Fortnite, 3 anos de Fortnite Vamos jogar essa partidinha aqui com a tempestade, liberei essa skin Já faz uns 2 dias, essa tempestade punk aqui, esse cabelo meio punk aqui, ficou da hora Desbloqueei também esse modo que ela tá voando aí, com esse furacão, mano, tá muito da hora essa skin, mano, show de bola Galera que acompanha o canal aí, mano, sejam bem-vindos, Carabina Games na área Beleza pura? Olha o cara Olha Boa O cara querendo me matar na picareta, mano, que canalha, hein, safadinho, mano Me curar aqui, Rapidex Quero ver se eu acho o Wolverine, mano O Wolverine fica aqui, não Nesse bosque aqui, mano Tô tentando achar ele, já há um tempo eu não consigo encontrar, mano Vamos farmar o material aqui, Rapidex Maravilha Essa balinha Já liberei umas skins Passada, né, via do Thor, que já veio no passe de batalha, mano Depois liberia do Da mulher Hulk, a do Groot E agora liberia essa daqui da tempestade, mano Essa da tempestade que tá da hora, hein Essa aqui já é o segundo estilo dela Que eu ganhei Ó, aqui Esse aqui é um presente, mano Esse aqui é um presente do Fortnite, hein Você joga aqui, ó E aí vem essas coisas aqui, tá vendo, ó Opa, veio a metralhadora aqui Maravilha Metralhadora leve Eu gosto dessa metralhadora, mano Que você segura o dedo, mano Difícil o cara escapar, hein, meu Difícil Tem cara aqui atirando, mano Tem cara atirando aqui Deve estar naquela casa lá, ó Bombalzinho, pô Opa Scar Aí, aniversário, hein Aniversário tá bombando do Fortnite Ó, Scar e metralhadora O maluco tá ali, ó Derrubou a árvore Olha lá Tá na casa ali, ó Beleza, pura Bom, o cara Os caras tá ali, mano Naquela casa ali Vamos esperar a hora certa, mano Sem desespero Ó, vamos aproveitar a treta Ele tá Ele provavelmente tá fazendo A missão do bolo, mano Que como aniversário do Fortnite Tem as missões do Do aniversário Tem as missões do aniversário pra fazer É, você tem que pegar Dez bolos E Em locais diferentes Tá Do Do mapa Olha ele lá, ó Só esperar ele sair, mano Paciência Ele tá fazendo a missão Com certeza Tá fazendo a missão Vamos na cautela Esperar aqui Olha lá Olha ele vai sair Tomou Tá na vida Tá na vida Boa Boa Essa metralhadora aqui Excelente, mano Só segurar o dedo, mano Não tem pra onde o cara fugir Não tem pra onde o cara fugir, mano Beleza Ele tá fazendo a missão Com certeza Do bolo Acho que ele não completou Essa quest ainda Quer ver, ó Olha lá As bexigas ali, ó Ele tá fazendo a missão mesmo Ele tava tretando com o cara O cara achou ele Aqui, vamos completar também, mano Fazer a dancinha Aqui Yes Boa Boa, guys Aí, ó Aniversário do Fortinex Três anos, hein Fortinex Vamos que vamos Bora pra arriba Ligar o materialzito Ah, não dá pra Acho que dá pra farmar o bolo Já, farmar o bolo Já, mano Tem cara aqui, mano Tem camarada por aqui E nada do Wolverine, hein, manos Nada do Wolverine Tomar esse mini Pra ficar sussa Ó, tem cara aqui, mano Acho que ele tá lá fora, mano Acho que ele tá lá fora Levar nosso presente, né, meu Levar nosso presente Dois caras, mano Tem dois caras, velho Tem três Três Não, dois Dois caras Tem dois caras Um tá dentro da casa aqui Tá com a gente aqui, time Tem que esperar a hora certa, manos O cara tá securando Tá mal Um tá aqui na casa E o outro tá do lado de fora Tem que ter calma Na hora certa A gente A gente vai pra cima dos caras Tem dois Três Tem três caras agora, mano Três caras Tem que ter paciência Muita calma nessa hora Carabina O gás tá chegando Bom, a gente tá na fantástica A gente tá aqui no teto O gás tá chegando Os caras vão ter que sair Agora é a hora da gente ir Tem um Tem um ali Boa Oi, o cara querendo me colocar pra dançar Mano Ah, não acredito, mano Esse cara acertou Toma Toma Covarde Toma Sai do meu jogo Sai do meu jogo Rapaz Tá maluco Tomar esse mini aqui Nada do Wolverine, rapaziada Mas achamos dois presentes Beleza? Vocês acham essas caixinhas aí A presente do Fortnite aí, ó Ó, vem o mini Vem um Um rifle aqui Dourado, hein? Maravilha O final do game aqui Vai ser útil pra caramba, hein? Maravilha Então as missões é a seguinte, mano Do aniversário do Fortnite É... Você tem que achar 10 bolos Tá? Vocês viram que eu achei ele atrás ali No pão No bosque Dentro da casa São 10 bolos, mano Você vai lá no Tony Stark Tem o bolo Você vai na Fontes Salgadas Tem o bolo Lá na Cidade da Cordilheira Tem o bolo, entendeu? São 10 bolos Você tem que achar, mano E aqueles bolinhos É que eu vacilei Os bolinhos que tem em volta Você pode comer Que é outra missão também Tá? Que vai dar vários XP de experiência Beleza? Aí você vai pegando Esses bolinhos aí, mano E vai fazendo outra missão também São essas missões aí, mano Tem muito segredo, né? É bem tranquilo, tá? Você chega na frente do bolo Faz a dancinha Aí já vai completando as missões Cada bolo que você vai encontrar Aí você chega na frente dele E faz a dancinha E aí já vai completando as missões São 10, beleza? E a outra missão Do aniversário aqui do Fortnite É você jogar 10 partidas seguidas Peguei essa bala aqui Munição Isso aí a gente vai usar, hein, manos? A gente mais 11 11 caras Vou pegar a fenda não Porque Chama muito a atenção Tá no final do game, mano A gente, vamos suave Vamos cortar aqui Montanha De boa Essa parte aqui é onde era Pra fazer a missão do Thor Cara, tem uma pump azul Eu não vou pegar essa pump Eu não sou bom Cara, eu tento jogar de pump, mano Mas eu não consigo, velho Eu tô tentando Tô me esforçando Tentando melhorar com a pump Mas Por enquanto Cara, eu não tô me arriscando, não Tem a galera que acerta Uns tiros de pump aí, mano Que Faz um estrago, hein Eu acertei uns tirinhos ainda Mas eu não sou fã dela, não Eu preferia muito mais a tática, mano E no lugar da sniper Eu preferia o O rifle de caça, mano O rifle de caça acertava Cada bala, mano Cada balaça com o rifle de caça Quando eu tava acostumando Os caras tiraram o rifle De caça era top, mano Bom, o gás tá vindo Vamos ficar montanha aqui, mano Vamos ficar montanha aqui E esperar a hora certa, mano O gás tá chegando aqui, ó Mas acho que os caras já estão lá na frente Na cidade Se tiver É que sempre vem um costinha, né, mano Quando você acha que não tem ninguém Aparece um costinha Aparece um costinha Mano, galera Quem ainda não conhece o canal aí Carabina Games Beleza? Se quiser seguir a gente lá no Facebook No Insta Arroba Carabina Games Beleza, rapaziada? No Facebook também Carabina Games lá Só procurar Pode chamar lá no Facebook Lá no Insta Porque se seguir no Insta A gente segue de volta, mano Aproveitar e mandar um abraço Pra rapaziada aí Vitão lá da Apollo Games Mandar um abraço também Pro filho do amigo meu Miguel Filho do Miguel E aí, Miguel Um grande abraço, mano Um abraço pro seu filhão também Tá? Tamo junto aí Fortinex Chudão Tomar esse chudão aqui Levar os mini Levar os mini Pra gente Ó, é a gente E mais sete Sete Sete, cara, time Então vamos na boa Eu tô indo aqui De boa Agachadinho Porque se tiver um cara Dentro da casa aqui Sempre tem alguém Camperando, mano Então Vamos pegar esse Sufresh Cara Fiquei de cara Que a gente não achou O Wolverine, mano Queria ter achado O Wolverine Pra mostrar pra vocês O poder do Wolverine Tá muito apelão Mano, eu encontrei ele Numa partida Cara Bichão veio pra cima, mano Me esfolou vivo, mano Deu tempo nem de respirar, velho Eu achei ele lá perto Do Pântano Gloob, mano Ele tava dentro do rio, lá Ele fica rodeando No bosque E o Pântano ali, mano Cadê esses cacarotos, hein, mano Se enfiaram aonde? Tô preocupado Se não vai vir Um costinha, mano Esses costinhas São chatos Os caras Vamos na Miutes Ah, eles tão lá embaixo Estão buildando lá Estão no S Não sei se tem cara Nessa casa aqui Os caras estão lá embaixo Os caras estão lá embaixo, mano Vamos esperar a hora certa Da gente descer Pra gente pegar a treta No meio O gás tá chegando aqui, ó Então a gente tem tempo Vamos ver se não tem nenhum cara Ali no canto Sempre fica os caras Costinha, mano É a gente mais três, hein, manos Ó o presente do Fortnite lá Fica paradinho, filho Nossa, na hora ele fechou a porta, mano Vai tomar uma barreta Tá pulando mais que canguru, ó O cara tá pulando Daquele jeito rápido Ah, ele deve ter comido Aquela pimenta, manos Aquela pimenta lá Você fica doidaço Caprichar, mas Deixa os caras tretar um pouquinho Ah, brincou Passou do lado, mano Ele na hora Deu um passinho pro canto, velho Bom, vamos descer, mano Porque é a gente Aqueles dois lá, ó Vamos tentar comer a treta Passar por trás Aqui no cantinho Na miúda Os caras tão se matando ali Passar direto Os caras tão ali, ó Vamos entrar no presente Opa, morreu É a gente mais um, hein Cadê o camarada, mano? Cadê o cara, mano? Pegou o helicóptero Ele vai querer ganhar Na safe Ele vai querer voar No mínimo, mano Vou entrar nessa casa aqui Ah, ele desceu É agora, tá se curando Boa time Yes É nóis, guys Vitória Que beleza Maravilha, hein Aniversário do Fortnite Três anos Vitória, manos Que maravilha, hein, mano Catamos o cara Cagando ali, velho Na hora que ele foi se curar Tomou, receba Ufa Mano, essa é a ideia, mano Ter paciência Calma Na hora certa você vai lá Come a treta, mano E De boa, mano Vence a partida Importante é vencer a partida Maravilha, aí Cinco kill Pegamos cinco kill, mano Maravilha, hein, mano Um acerto na cabeça Tá bom Levamos a partida, mano Isso é o que importa Beleza, aniversário A missão, mano É essa daí, mano São as missões, tá Do aniversário do Fortnite A primeira missão Você é dançar Na frente dos bolos São dez bolos, tá Em cada cidade Você vai dançando Nos bolos, tá E você pode Outra missão Você comer os bolos Que tem em volta Beleza, em volta Tem um pedacinho de bolo Você vai comendo Você vai ganhando Muito XP, mano Tá E completa uma missão Lá também, no mural Beleza E a outra missão É Dez partidas, velho Você tem que disputar Dez partidas Que aí você vai ganhar O prêmio aí De aniversário Do Fortnite De três anos Beleza, rapaziada Vou voltar aqui Na loja Querer mostrar pra vocês A novidade que chegou Aí, mano São algumas novidades Que tem lá Que eu curti bastante Que é A skin do Blade Tá A skin do Blade Tá muito da hora Bacana Aí, ganhamos aí Três anos De Fortnite Parabéns, mano Ganhamos o mural Vamos entrar aqui Na loja rapidão Porque antes Vamos colocar aqui A comemoração do bolo Aqui do Fortnite Pra comemorar A nossa vitória Time Time Nós, rapaziada Isso aí, hein Valeu, hein Melhor é que não é inscrito No canal ainda, mano Se inscreve Deixa aquele like firmeza Beleza Se inscreve aí, mano Pra ajudar a gente Ajuda pra um caramba Velho Ajuda a gente aí Bastante, beleza Aí, ó Essa skin aqui, ó Acho que é Morrou O nome Morrou Morrou Acho que é Morrou Morrou Cachoro Mas tá da hora Tá bacana Essa skin aqui, ó Baratinha 1800 V-Bucks Baratinha, mano Tá na faixa Tá na faixa Aí vem a espada Vem a skin E tem a versão dela Feminina também Quer ver? Deixa eu aparecer aqui Pra eu poder entrar Aí, ó Tem a versão feminina Da Anteia, mano Acho que é Anteia O nome é épica Essas duas skins, mano Vale a pena comprar Tá? Parte do conjunto Era de coragem Da hora Essa skin aqui, mano Gostei E tem a do Blade Cadê a do Blade Do Blade? Aqui, ó Tem a do Blade Esse do Blade aqui também tá bacana, hein? Olha que da hora, mano Os caras capricharam, hein? Aí vem a skin Ó, vem aí com ele Sem a capa Com a capa Com a espada Nas costas Tá? Aí, ó A espada Vem aqui o glider Série da Marvel E vem a dancinha aí, ó A voadora do Blade, rapaziada Essa aqui são as novidades Acho que é só isso mesmo Deixa eu ver aqui Mais alguma coisa Essa skin aqui Doze reais Tá top Tá barato demais, mano Quem não pegar aqui Vai perder Beleza? Bom Eu acho que é Deixa eu ver aí Mais alguma coisa Ah, aqui no passe de batalha Mano Deixa eu mostrar pra vocês É... As coisas que eu já fui Consegui desbloquear aqui Tá? Cara Essa skin da... Aqui da Tempestade Punk Eu ganhei, mano Acho que antes da hora, viu? Porque eu tava jogando com a outra Que era toda branca E aí Eu ganhei a partida E apareceu que eu ganhei Essa Punk aí Que eu tava jogando agora Na partida pra vocês aí Tá? Que tá muito da hora Essa daí, ó Essa skin aqui Tá muito show, mano Tá chique, hein? Essa tempestade aqui Tá da hora E aí quando eu chegar aqui No nível 60 Vai desbloquear Essa capinha dela aí Pra voar Beleza, manos? Então essas aqui São as novidades Que eu tô trazendo pra vocês Aqui da loja E do meu passe de batalha Que eu já desbloqueei Beleza, rapaziada? Vou ficar por aqui, tá? Até uma próxima Chega a gente lá no Insta No Face Carabina Games Na cabeça Metralha aquele like Se inscreve Valeu, rapaziada Até a próxima Fui!